salve salve galera tudo bem estamos de volta com mais um vídeo nosso aqui do fora da bolha e hoje eu vou compartilhar com você uma experiência pessoal você já parou para pensar na maneira como você tem conduzido sua rotina principalmente os seus hábitos diários pois é eu fiz essa autoavaliação essa autoanálise e reparei que eu estava muito desorganizado em termos de conduzir os meus atos durante o dia e é impressionante porque você acaba entrando no automatismo de como você faz as coisas e nem sempre você se dá conta de que você não tem determinados rituais para as coisas aqui eu quero que você pense na palavra ritual como formação de novos hábitos formação de uma nova rotina você tem um ritual para dormir um ritual para acordar será que não valeria mais a pena eu acordar um pouco mais cedo para ser uma pessoa mais produtiva para ter uma entrega um pouco melhor não sei se você já ouviu falar desse livro aqui o milagre da manhã e eu resolvi fazer justamente um teste eu estou há praticamente 15 16 dias acordando às 5 horas da manhã você conhece uma máxima que diz assim para você desenvolver um novo hábito e aquilo ser configurado de fato como um novo hábito na sua vida você tem que fazer aquilo rotineiramente durante 21 dias seguidos que tal você fazer um teste faça um teste para você acordar relativamente mais cedo de como você acorda hoje se você se programa para acordar às 7 bota lá o despertador para você acordar às 6 e meia 6 e 20 porque vou conversar com você o que tem acontecido comigo eu tenho sentido que quando a gente reserva principalmente na parte inicial do dia mais tempo para você mesmo o dia rende muito melhor eu tava reparando que eu tava demorando muito a acionar e começar o dia que só começava mesmo lá para as 9 e meia 10 da manhã agora não meu dia começou nas 7 7 e meia dá uma sensação de caramba tô sendo muito mais útil para mim mesmo primeiro que para os outros mais cedo pensa nisso armas valadares não existe nada melhor que dormir concordo dormir é muito bom para que isso aconteça para eu acordar às 5 que eu tô me forçando me obrigando a fazer indo dormir mais cedo e aí isso implica também algumas decisões principalmente sociais né porque você precisa se desligar um pouco do mundo você está preferindo neste momento da sua vida dar mais atenção para a sua qualidade de vida ou para você atender às exigências das pessoas então só uma pergunta é para você justamente pensar eu vou terminar esse vídeo sugerindo para você que neste livro que eu tô colocando aqui nesse nosso vídeo ele tem um capítulo livro milagre da manhã no capítulo 8 ele fala justamente isso customizando seu milagre da manhã para se adequar ao seu estilo de vida e realizar seus maiores objetivos e sonhos pensa nisso até que ponto não tá na hora de você customizar esse seu dia para que ele tenha mais resultado mas entrega mas satisfação eu pelo menos no 15º 16º dia acordando às 5 horas da manhã tem tido um resultado muito melhor ao longo do meu dia eu tenho feito as coisas com mais mais calma com mais carinho com mais cuidado com mais atenção pensa se de repente não tá na hora de a gente revê a distribuição das nossas ações durante o dia para justamente termos uma entrega bem melhor a ğ o a a o o o o o Amém.